Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? O site Sunday Supplements está de cara nova, novo layout, novo sistema O site está muito mais rápido, muito mais intuitivo para você importar o seu suplemento Mas não se preocupe, de modo geral é o mesmo procedimento para você fazer a sua compra no site Sunday Supplements Mas eu vou te mostrar aqui como é que ficou o novo site Está aqui o novo layout, mudou bastante, tirou aquela cara de site antigo Se eu não me engano o site era ali de 2014, acho que era a primeira versão, não sei Está aqui o chat online ativo, hey there, vamos tentar trocar uma ideia aqui para você ver que funciona Vamos aqui, normal, não mudou muito a coisa Se você não tem conta, vem aqui, My Account or Signing, cria sua conta Se você já tem uma conta, manda ela aqui, normal, mesma conta, mesma senha Se você não tem conta, vem aqui, cria sua conta também, normalmente Está vendo? Normalmente, nome, primeiro nome, segundo nome, e-mail, password, confirmar a senha Pronto, bem simples para criar a conta Vou usar aqui uma conta que eu já tenho De teste, né? Não, nem adianta mandar e-mail para este e-mail que eu não vou responder O meu e-mail de contato está aí na descrição do vídeo, tá? Está aqui a conta normal Vamos botar aqui o produto, cara, normal Não mudou muita coisa não, o site está mais rápido As categorias continuam as mesmas Deals está mais fácil aqui, está mais evidente Deals, que são as promoções ativas no momento Para você ver aqui, já vai direto para o blog Para você ter acesso a todas as promoções Voltando para o site Vou botar aqui o campeão de vendas Cadê? Clicou? Minoxi Deal Minoxi Deal Minodil Vamos separar lá Minodil Ele entende Minodil também, né? Minodil Está entendido Está aqui várias opções Você pode comprar Uma unidade do Minoxi Deal solução Uma unidade do Minoxi Deal em espuma Uma caixa do normal E uma caixa do espuma Vamos colocar aqui já três unidades Do normal, que é o mais vendido De 34 dólares e 99 centos Está lá, já foi adicionado para o carrinho Só clicar aqui, ó No carrinho aqui em cima Ver carrinho e editar carrinho Que aqui é a parte principal Onde você vai colocar Você viu que o site já entendeu Que você quer Minoxi Deal Ele já te ofereceu um vídeo aqui Para você assistir, ó Vai cair lá no nosso canal Sunday Supplements versão brasileira É um canal em parceria Que eu participo em parceria Com a Sunday Supplements, tá? Muita gente acha ali que Eu estou copiando Estou usando indevidamente A marca dos caras Mas não, eu faço parte Deste canal aqui Fui convidado pela Sunday Supplements E aceitei, obviamente, o convite Para participar do canal aqui Então já se inscreva no canal ali Para você acompanhar as novidades por lá Então tá lá O principal é aqui, ó Tá aqui, ó Discount Discount Codes, né? Antigamente ficava em evidência Agora tá aqui A direita Bem simples também Não tem erro Códigos de desconto Manda lá Código HER Da promoção Todos os códigos promocionais Estão funcionando 100% Tá lá, ó Já foi aplicado o desconto Inclusive E mais importante O nosso código de desconto Código MAROMBA Que você pode usar Não só Nas suas compras Normais, né? Compras sem desconto Como também você pode Acumular o desconto Do código MAROMBA Com o código da promoção Que neste caso É o código HER Aí para você estimar o valor Do frete Vai lá Brasil Agora já é tudo selecionado Ó Vamos botar aqui May to Grussell Né? O código de Código postal Ó Tá pedindo um código Código correto, né? Ficou mais Ficou mais séria a coisa, né? Antigamente não era Botar o código daqui de Cuiabá Tá ali pedindo ainda Ó lá Já apareceu agora Apareceu Apareceu As opções de frete aqui Opção recomendada Hoje O SPS E Packet Opa, não deu Mas tá ali o frete O CEP correto, né? 78 0, 0, 0 0, 0, 0 Vamos ver se agora vai Aqui, ó O sistema já entende O nosso formato do CEP Viu? Aqui se você colocar Só 78 0, 0, 0, 0, 0 O sistema entende Que tá errado Então você tem que colocar O CEP correto Né? No formato correto Aí ele entende Ó lá Ó lá Ele tá lendo Opa, peraí Deixa eu ver ali No sistema dos correios Do Brasil Se é isso mesmo Né? Então é isso aí Tá tudo certo Então fechou Seleciona o O frete correto Vai lá no final Dá uma checada 92 dólares Aquele preço camarada Para 3 unidades Minoxidil Proceed to checkout E aqui que tá Um diferencial bacana Uma coisa que eu gostei Muito Do novo sistema É isso Que aqui, ó Ele já vai aparecer O valor O valor exato Do boleto Em reais Selecionou Ele tá carregando Aqui todas as Aqui, ó Pronto Você selecionou O boleto bancário Tá aqui o valor já Isso pra mim Isso aqui é matador Porque você não precisa Gerar o boleto Pra ver o valor final Em reais O valor total Incluindo as taxas A cotação do dólar E blá 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 Tá aqui, ó Tudo bonitinho pra você Mil maravilhas Sem problema nenhum O que você tem que fazer aqui Só botar o seu CPF E ser feliz Você já sabe o valor Você já sabe o valor em reais Que você vai pagar no boleto E pronto E tem aqui A transferência bancária também Vai aparecer o valor total Apareceu também Ali, ó O eBanks também Mesma coisa, né Selecionou o TEF Pronto Já vai aparecer aqui embaixo Também 412 reais O valor final Que você vai pagar A grande vantagem De pagar por transferência Que é esse TEF aqui É que a compra O pagamento da compra É aprovado imediatamente Quando o boleto demora ali De um a dois dias úteis Pra ser aprovado O pagamento Na transferência bancária O pagamento é aprovado na hora Então, muitas vezes Você tem lá Conta no Bradesco Banco do Brasil Itaú Benrisul Você gera o boleto Vai lá e paga o boleto Do Banco do Brasil É mais prático Mais efetivo Você fazer uma transferência O pagamento por transferência Do que por boleto Com o pagamento sendo aprovado Mais rápido Você recebe também Sua encomenda enviada De forma mais rápida, né Então tá aí Pronto, né É isso que eu queria mostrar Apenas A nova cara aqui Do site Someday Supplements Sem problema nenhum Sem Tá tudo funcionando 100% Pra quem é afiliado O site Tá O código de desconto Funciona normal Dentro da sua conta Aqui, ó Tem aqui My Affiliate Plus A esquerda Onde você tem acesso A sua conta de afiliado Com todos os gerenciamentos Idênticos ao sistema antigo Essa conta aqui Não é uma conta de afiliados Inclusive se você quiser Ser um afiliado É só entrar ali Affiliate Plus Sign Up Pronto Você já vai ser um afiliado Pra você também Ter um código de desconto E também poder divulgar O site para os seus amigos Então é isso aí Esse é o novo site Da Sunday Supplements E eu tenho acompanhado O pessoal da Sunday Supplements Na criação No desenvolvimento Deste novo site Principalmente com relação A conta de afiliado Que é alguma coisa É um sistema bem chato De programar De deixar tudo ajustado Ali E aí eu acompanhei O trabalho deles Não foi um trabalho fácil Eles estão trabalhando nisso Se não me engano Já tem uns 5, 6 meses Mas agora O sistema está 100% redondo Porém Caso você encontra Alguma falha Algum erro aqui Ou ali Pode encaminhar Pra nós aqui Pode comentar Deixar no comentário Do vídeo aí embaixo Que eu repasso Pra eles Corrigirem imediatamente Mas de modo geral O site ficou muito melhor Muito mais rápido Esse novo sistema De indicar O valor Final do boleto Pra mim É super interessante Porque antigamente Porque antigamente Você tinha que No site antigo No sistema antigo Você tinha que Finalizar a compra Gerar o boleto De repente Você via lá Um valor absurdo Fala Pô Não gostei da taxa O dólar está muito alto Eu não vou comprar Aí você Acaba gerando Uma compra Gerando Uma expectativa De compra Pro site Mexendo ali No sistema De No sistema De estoque Do site Enfim Isso não era Uma coisa Boa pra ninguém Agora não Agora você já vê O valor real final Você tem que pagar O boleto Ou da transferência E aí você paga Gostou do valor Pagou Aí não gostou Não conclui a compra Não vai gerar Expectativa pra ninguém Nem mesmo pra você Essa pra mim Foi a melhor ferramenta Que o site trouxe Além de ficar Muito mais rápido Muito mais intuitivo Mais fácil De adicionar os produtos No carrinho E finalizar Finalizar a compra Com destaque também Pra essa questão Do CEP Agora você tem que Inserir o seu CEP Corretamente Pra que Você possa Cotar O valor do frete Antes de finalizar O pedido Enfim Com o tempo A gente vai trazendo Outras novidades Que melhoraram E muito Outros vídeos Específicos Falando só Dessas novidades Neste vídeo Aqui eu quis só Apresentar De modo geral O novo site Da Sunday Suples O novo layout Fechou? Se tiver qualquer dúvida Como eu falei Se encontrar alguma Coisa errada No site Pode deixar No comentário Pra gente repassar Pro pessoal Responsável Por isso Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo